Forró Corpo de Mulher Curta essa delícia Prepare-se, vamos começar Fique atento para sentir a essência e a sentireza de quem faz forró Com emoção e ousadia Deixando vocês com água na boca Fique atento para sentir a essência e a sentireza de quem faz forró Alô, forraceirinha! Fique atento para sentir a essência e a sentireza de quem faz forró E aí vai Não vou sofrer Nem ficar esperando você Chorar eu não vou Você mudou Tem outra mulher Pra me enxergar Eu sei Vamos nessa porra! Amor Eu sei que eu te amei Demais Foi lindo esse amor Que pena acabou Sobrou Sobrou pra mim Estou só Sem você Sem ninguém Eu vou Eu vou superar Esperar Eu sei que eu te amei Eu sei que eu te amei Demais Foi lindo esse amor Eu sei que eu te amei 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 Demais Demais Eu sei que eu te amei Demais Eu sou eu te amei Demais Foi lindo Foi lindo nosso amor Foi lindo nosso amor Foi lindo nosso amor Eu te amo Amor Acabou Acabou Mas Tade demais Não vou te perdoar Acabou Acabou Um corpo de mulher Todo homem se apaixona Quero ver se ela me ama Me dando amor Me dando paixão Me ama tesão Eu quero ter o seu amor Essa nova paixão Me deixou meio maluco Por você faria tudo Se ao menos você Demonstrasse pra mim Um pouco desse amor Eu quero esse corpo Um corpo de mulher Vem fazer de novo O que você quiser Eu quero esse corpo Corpo de mulher Vem fazer de novo O que você quiser Ai, 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 ai Ai, ai, ta bom demais, pai Eu quero mais Ai, 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 tá bom demais, pai Eu quero mais É corpo de mulher Um corpo de mulher Todo homem se apaixona Quero ver se ela me ama Me dando amor, me dando paixão Me ama tesão, eu quero ter o seu amor Essa nova paixão me deixou meio maluco Por você faria tudo Se ao menos você demonstrasse pra mim Um pouco desse amor Eu quero esse corpo, corpo de mulher Vem fazer de novo o que você quiser Eu quero esse corpo, corpo de mulher Vem fazer de novo o que você quiser Ai, ai, tá bom demais, pai Eu quero mais Você quer mais o que? Ai, ai, tá bom demais, pai Eu quero mais É corpo de mulher Ao vivo pra você Cadê o grito das minhas meninas? Maravilhosas Isso é corpo de mulher, só pra você Eu quero esse corpo, corpo de mulher Vem fazer de novo o que você quiser Eu quero esse corpo, corpo de mulher Vem fazer de novo o que você quiser Eu quero esse corpo, corpo de mulher Vem fazer de novo o que você quiser Ai, ai, tá bom demais, pai Eu quero mais Eu quero mais Ai, ai, tá bom demais, pai Eu quero mais Vem, vem Ui, ai, tá bom demais, pai Eu quero mais Corpo de mulher Isso é corpo de mulher Isso é corpo de mulher, o que eu quero mais É corpo de mulher E aqui assim não pode parar Mais um sucesso do nosso terceiro CD Corpo de mulher É dançar com a mais gostosa Corpo de mulher Dança, forró O povo quer Dança, forró Corpo de mulher Vou dançar com muito amor Cadê você, meuzinho? Estou mexendo pra você Chega mais, vai Eu aposto a paixão Joga Sou seu corpo de mulher Eu vou dançar Dança, forró O povo quer Dança, forró Corpo de mulher Dançando, rolando, mexendo Até o chão vou descendo Dançando, rolando, mexendo Até o chão vou descendo Vamos balançando Com essa banda Com essa banda Vamos forrózando Que o povo gosta Corpo de mulher Gostosa, gostosa Gostosa, gostosa Gostosa, gostosa Gostosa, gostosa Gostosa, gostosa Dança, gostosa Não me negue Por favor Vem juntinho Vamos ficar Corpo de mulher Chegou Vamos dançar Dança, forró O povo quer Dança, forró Corpo de mulher Dança, forró O povo quer Dança, forró Corpo de mulher Dançando, rolando, mexendo Até o chão vou descendo Dançando, rolando, mexendo Até o chão vou descendo Vamos balançando Com essa banda Corpo de mulher Vamos forrózando Vamos forrózando Que o povo gosta Corpo de mulher Gostosa, gostosa Gostosa, gostosa Gostosa, gostosa Gostosa, gostosa Cadê a galera do Pão Clube Do Corpo de Mulher Foi amor A primeira vista Sou sua nova paixão Não adianta negar Corpo de mulher No coração Pra se apaixonar Dança, forró Olha esse menino Como é que eu ia desconfiar Se toda noite ela sair É com a Bíblia debaixo do braço Pra rezar, viu? Meu Deus Oh, meu pai Tu vai aonde, minha filha? Amor Hoje tem nofina Ah Me casei com uma mulher Tinha carinha de santa Não saia da igreja Não saia da igreja Só chegava lá Pras tantas Quando a esmola é grande O cego desconfia Comida, roupa lavada Toda hora, todo dia Ouvi o povo falando Tinha alguma coisa errada Na hora do rala e rola O bicho não pegava O meu amor Estou cansada Estou cansadinha Não quero fazer agora Vamos deixar pra outro dia O que é que eu vou fazer Se de noite ela não quer Eu fiquei desconfiado Segui a minha mulher Tava no beco dos corpos Uma roupa sensual Uma cara zafadinha Quando eu vi Eu passei mal Eu puxei pelos cabelos E taguei no pau Menino, taguei no pau Menino, taguei no pau Era gangue, eu não sabia Por isso, taguei no pau Menino, taguei no pau Menino, taguei no pau Era gangue, eu não sabia Por isso, taguei no pau Esse é o forró Corpo de mulher Essa é a cara de santa, viu? Ô minha filha Não faz assim comigo não Eu tô passando mal Me casei com uma mulher Tinha carinha de santa Não saía da igreja Só chegava lá pras tantas Quando a esmola é grande O cego desconfia Me dá roupa lavada Toda hora, todo dia Ouvi o povo falando Tinha alguma coisa errada Na hora do ralo e rola O bicho não pegava Meu amor, estou cansada Tá? Estou cansadinha Não quero fazer agora Vamos deixar pra outro dia Meu amor, diz que não quer Eu quero fazer agora Essa menina bonita Vem pra perto, não demora Eu fiquei desconfiada Agora sim, ó Ela se escondia, gente Taquei o pau Ela ia pro beco dos copos Taquei o pau Quando ela voltava Era com a carinha sensual Taquei o pau E aí o homem se acabava Taquei o pau Agora vocês vão dizer Se eu posso tacar no pau Taquei o pau Eu posso tacar no pau Taquei o pau Eu puxei pelos cabelo Assim, ó E taquei no pau Menino, taquei no pau Menino, taquei no pau Era quem eu não sabia Por isso, taquei no pau Menino, taquei no pau Menino, taquei no pau Era quem eu não sabia Arrochei, taquei no pau Taquei no pau Esse é o laveado De Aracaju, Sergipe Pra todo o Brasil É o forró Corpo de Mulher Ao vivo Puxa o fone e sanfonei Esse é o Corpo de Mulher Cadê o gritinho da galera? Estou só Venha me amar Não consigo mais viver sem você Essa é a mais gostosa Nada faz sentido Tudo é tão escuro Dentro do meu peito Uma dor bem lá no fundo Olha eu aqui, amor Voltei para os seus braços O Deus, como eu te quero Minha vida é do seu lado Estou só Venha me amar Não consigo mais viver sem você Vidas que se afastam Por muitos motivos Mas o nosso amor Tem o retorno garantido E não vou mais fugir Amor Pegar meus sentimentos Eu estou aqui Eu estou aqui E vou te falar Cada momento Vou te esperar A minha vida inteira Não me acostumo Nos braços de outro alguém Viver sem teu cheiro É o meu tormento Na cama um vazio Pensamentos só me traz Você Estou só Venha me amar Não consigo mais viver sem você Estou só Venha me amar Não consigo mais viver sem você Isso é corpo de mulher Sua mais nova paixão E aí, Melzinha Eita, nóis Vidas que se afastam Por muitos motivos Mas o nosso amor Tem o retorno garantido Não vou mais fugir Amor Negar meus sentimentos Eu estou aqui E vou te dar Cada momento Vou te esperar A minha vida inteira Não me acostumo Nos braços de outro alguém Viver sem teu cheiro É o meu tormento Na cama um vazio Pensamentos só me traz Você Obrigada, gente Obrigada, gente Eu quero mais viver sem você Estou só Estou só Estou só Sucesso do nosso CD Ainda mais não vou fugir Nem tentar Nem tentar te esquecer Nossos momentos de amor Vão superar Esse medo de te perder Eu quero ser seu amor Vou te buscar onde for Estrela, luz da manhã Vem amar Vem amar Ser feliz Me beijar O meu destino é teu amor É mais que um amigo E ser feliz ao lado teu Teu corpo é meu abrigo Estou dividida nesse amor Por esse amor partido Te perdoei mais uma vez Você me deu morte Não dá mais Vou fugir Vou fugir Te deixar O de mulher Cadê Você Que me abandonou Cadê Você Cadê Meu amor Cadê Você Que me abandonou Cadê Cadê Você Meu amor Cadê Você Cadê Eu 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 Vou te buscar onde for Estrela, luz da manhã Vem me amar Ser feliz Me beijar O de mulher Cadê você que me abandonou? Cadê você, meu amor? Cadê você que me abandonou? Cadê você, meu amor? Cadê você, meu amor? Vamos nessa! Eu gosto de você Eu penso em você Eu só respiro você Que está bem comigo Eu tento te esquecer Tá lindo Mas não consigo não dar Sonhos Sonhos Perdidos Perdidos Que não saem do meu coração E vem E vem No que eu diga não Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não desisto a nós dois Ou não Ou não Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Ou me arrepender depois Mas eu não desisto a nós dois Ou não Você é minha ambição Você é meu bem, meu mal Você me deixa sem som Sem ter você pra mim Eu fico nem assim Feito um cãozinho sem dono Sonhos 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 Perdidos 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 Que não saem do meu coração E o que? E vem E vem E vem Mesmo que eu diga não Mas é só te ver Pra enlouquecer Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não desisto a nós dois Ou não Eu já me contenei Você é meu amor Eu sou Mas já me perdoei É por amor Mas é só te ver Pra enlouquecer Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não desisto a nós dois Ou não Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Você é meu amor Vou me arrepender depois Mas eu não desisto a nós dois Ou não Nós dois Ou não Nós dois Ou não É do nosso terceiro CD Não posso acreditar Que perdi meu grande amor Já são cinco da manhã E eu não dormi nada Pensando que me disse Que tudo ia acabar Não mereço Não mereço esse castigo Sem teu amor Não vivo E todos os seus filhos Eu serei o pai O nosso amor é puro Nós não somos culpados Se lutar contra o destino Não viverei em paz Pois tenha paciência Vou mudar o meu jeito Não posso machucá-la Desrespeitar Desrespeitar o amor Por esse amor Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Virou obsessão Uma ilusão Do meu pensamento Você não decide Você não decide De quem é seu coração É todo seu, né? Liguei a noite inteira Você não me atende Liguei pras suas amigas E procurei por ti Já deixei mil recados Na caixa de mensagem Estou ficando louco Não aceito que te perdi Eu sei que você gosta Me ama do seu jeito Meu bem eu não aceito Não adianta insistir No final de semana Você está com seus amigos E me deixa sozinha E vai namorar Desculpa se eu te ofendo Te juro eu sou honesto Esqueça os meus erros Vamos viver em paz Pois tenha paciência Vou mudar o meu jeito Não posso machucá-la Desrespeitar o amor Por esse amor Por esse amor Eu estou sofrendo Ver uma extensão Uma ilusão No meu pensamento Você não decide De quem é seu coração Amor Por esse amor Meu amor Eu estou sofrendo Você que eu amo Mais amor Mais amor É você que eu amo Estou te esperando Você já brincou demais Com meu sentimento Já me mangoou demais Não dá pra continuar Você já brincou demais Com meu sentimento Já me mangoou demais Já me mangoou demais Não dá pra continuar Não dá pra continuar Não dá pra continuar A saudade tá me matando Você diz que vem, mas demora Vou sair daqui agora Sou eu quem vai embora Você já brincou demais com o meu sentimento Já me mangoou demais, não dá pra continuar Você já brincou demais com o meu sentimento Já me mangoou demais, não dá pra continuar A saudade tá me matando Você diz que vem, mas demora Vou sair daqui agora Sou eu quem vai embora Você já brincou demais com o meu sentimento Já me mangoou demais, não dá pra continuar Você já brincou demais com o meu sentimento Já me mangoou demais, não dá pra continuar A saudade tá me matando Você diz que vem, mas demora Vou sair daqui Sou eu quem vai embora Você já brincou demais com o meu sentimento Já me mangoou demais, não dá pra continuar Você já brincou demais com o meu sentimento Não dá pra continuar Você já brincou demais com o meu sentimento Você já brincou demais com o meu sentimento Você já brincou demais com o meu sentimento Eu não vou negar sem você, tudo é saudade Você traz felicidade, eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu, eu não vou Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fadas, minha fantasia Mas que preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um novo alucinado, meio consequente Um caso complicado de se entender É o amor Só vocês, vai O que faz eu pensar em você e esquecer de mim O que faz eu entender que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como tiro certo no meu coração E derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você Essa é pra tocar no seu coração Que eu sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Só vocês, vai Só vocês, vai Vem na batida do Sergipe E o seu corpo de mulher Começa o dia Já foi a noite E outra vez estou sozinho nessa cama Peito sufocado Coração magoado Louco de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças Busco nas lembranças Momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou Tirou a chance de viver Quero ouvir, vai Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor? Por elas É isso aí, Ana Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem sonha com ela? Quem faz amor com ela? Não sou eu Quem está feliz, dá um grito! Mais um sucesso pra vocês Forró Corpo de Mulher Bota a mãozinha em cima, todo mundo então Uma chacoalhada só pro lado e pro outro, vai O que que eu faço pra mudar? Se você vai me ver Sei que você vai me ver Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Vem se você a me pensar Bate um pouco o coração Perdendo a fé Perdendo o quê? Perdendo Salva-me do Brasil Salva-me da solidão Salva-me do Brasil Vem de praça, vem me salvar Salva-me do Brasil Salva-me do Brasil Não me deixe sozinha mais Jamais eu vou deixar você sozinha Cadê o grito? Me proponho a continuar Que o amor é a palavra E deixa a gente É isso aí, vai Consigo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Vem se você Tá lindo Canta mais alto, vai Bate um pouco o coração Perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do Brasil Salva-me da escuridão Salva-me do Brasil Vem de praça, vem me salvar Vem de praça, vem me salvar Salva-me do Brasil Salva-me do Brasil Não me deixe sozinha mais Vem de praça, vem me salvar Vem de praça, vem me salvar Salva-me do Brasil Salva-me da solidão Salva-me do Brasil Vem de praça Salva-me do Brasil Salva-me Salva-me do Brasil Não me deixe sozinha mais Salva-me do Brasil Salva-me da escuridão Salva-me do Brasil Não me deixe sozinha mais Não mais Forró Corpo de Mulher Forró Corpo de Mulher Forró Corpo de Mulher Forró Corpo de Mulher Mais desejada Do Brasil Com muito amor O povo diz Com a mostra sacanda Quero mais Vem agitar Esse show que tá demais Venha comigo, baby É conjuntivo, yeah Vamos juntos, baby É conjuntivo, yeah Quero seu corpo, baby É conjuntivo, yeah Baby Forró Corpo de Mulher Forró Corpo de Mulher Forró Corpo de Mulher Forró Corpo de Mulher Corpo de Mulher Corpo de Mulher Vamos dançar Estou sofrendo, estou morrendo Não tô correndo atrás do namorado Não tô chorando, nem me arrastando Tá nessa boca, você está muito enganado Estou sofrendo, estou morrendo Não tô correndo atrás do namorado Não tô chorando, nem me arrastando Tá nessa boca, você está muito enganado Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque te olhei não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor, você pensa que é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu tô Vê que eu não resisto ao teu poder de sedução Amor, amor, toca de uma vez e tenta entender Embaixo dessa roupa vive uma mulher Quem não deixa o corpo bater forte Um coração comigo e não Oh, 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 oh Amor, amor, quem pensa que é essa que é só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou Vem que eu não resisto ao teu poder de sedução Amor, amor, me toca-te uma vez e tente a entender Embaixo dessa roupa vive uma mulher Dentro desse corpo base forte o coração Comigo não É pra você curtir e se apaixonar Corpo de mulher Ao vivo Tá pensando que já é dono do Meu bem querer Só porque te olhei não quer dizer Eu vou amar todos vocês Amor, amor, quem pensa que é essa que é só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou Vem que eu não resisto ao teu poder de sedução Amor, amor, me toca-te uma vez e tente a entender Embaixo dessa roupa vive uma mulher Dentro desse corpo base forte o coração Comigo Poderosa Abre a vida Quem quer se mexer mais na minha vida Estou todo doceando Estou se tocando O que significa que eu estou apaixonando? Diga que você já não me ama Que não me quer mais em sua cama Diz que o nosso amor tá proibido E você não quer me amar Meu sentimento por você ainda não mudou Eu faço tudo o que você quiser A vida vai fazer você me dar valor Ainda há tempo para o nosso amor Chega Não maltrata o meu coração Não me trata o meu coração Só me diga sim, é sim ou não Eu não aguento mais te esperar A minha vida tá em suas mãos Você decide se me quer Se vai me deixar pra trás Vou me deixar pra trás Vou me deixar pra trás Diga que você já não me ama Que não me quer mais em sua cama Diga que o nosso amor tá proibido E você não quer, não quer Me amar Meu sentimento por você ainda não mudou Eu faço tudo o que você quiser A vida vai fazer você me dar valor Ainda há tempo para o nosso amor Chega Não maltrata o meu coração Só me diga sim, é sim ou não Eu não aguento mais te esperar A minha vida tá em suas mãos Você decide se me quer Se vai me amar Se vai me amar Vou me deixar pra trás Rádio Pô Chega Não maltrata o meu coração Só me diga sim, é sim ou não Eu não aguento mais te esperar A minha vida tá em suas mãos Você decide se me quer Se vai me amar Se vai me amar Vou me deixar pra trás Vou me deixar pra trás Simbora a gente vinha Esse é o forró Corpo de Mulher É corpo, é corpo, é corpo de mulher Alô, prefeito Zé Franco Aquele abraço todo especial É só vocês vão cantar comigo Choram as rosas Corpo de Mulher é mais romântico pra você Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Quero ouvir Pássaro de asas Nos meus sonhos Te procuro Choram as rosas Por que não quero estar aqui Sem teu perfume Sem teu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas E entre outras coisas Eu choro por ti Falta teu cheiro Falta teu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas Que invade o meu coração Lágrimas Palavras da alma Lágrimas A pura linguagem A pura linguagem A pura linguagem Do amor Quero ouvir Vai! Choram Porque não quer Sem teu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Corpo de mulher, doce e paixão Choram as rosas Sem teu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Choram as rosas Porque não quer estar aqui Sem teu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Mais um sucesso do nosso CD Vem Você nasceu pra mim Eu vou te amar pra sempre I love you Meu amor Eu sei que você me quer Vem tentar Mais uma vez Vem Meu amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Vou te amar pra sempre Não vou conseguir Não vou conseguir te esquecer Não vou conseguir te ver Sem você por perto tudo dói Meu coração dói Só por você Eu sei que você me quer Se você pensou tudo bem Não vai encontrar outro alguém Eu te amo Eu sempre te amei Deu a chance pra mim Estou só Estou só Meu amor Meu amor Eu sei que você me quer Vem 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 tentar Mais uma vez Vem Meu amor Você nasceu pra mim Vou te amar pra sempre Deixa essa aventura Deixa essa aventura banal Sei que essa mulher não te quer Tem outro rapaz Alguém me disse Se não procurei saber Que ela te traiu Estou só Meu amor Eu sei que você me quer Vem tentar Mais uma vez Vem Meu amor Você nasceu pra mim Nasceu pra mim Acabe tudo Termine com ela Ela me paga Com a mesma moeda Não é vingança Não é vingança Não é amor Vou te amar pra sempre O processo Do nosso segundo CD Choro por você Uhul 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 E essa é o nosso CD Uhul Hoje eu sei Que não é vingança Que não é como era antes Você não me toca mais Você não me beija mais Do jeito de antes Do jeito de antes Foi você Que entreguei Que entreguei meu corpo Em meus braços Em meus braços de novo Te quero gostoso Que eu só sei Te amar Hoje eu sei Que não é como era antes Você não é vingança Você não me toca mais Você não me beija mais Do jeito de antes Foi você Foi você Entreguei meu corpo E meu coração Mas estou preso Na solidão E hoje vou gritar Pro mundo Eu daria tudo Pra você me amar Eu daria tudo Pra você ficar Em meus braços de novo Te quero gostoso É que eu só sei te amar Eu daria tudo Pra você me amar Eu daria tudo Pra você ficar Em meus braços de novo Te quero gostoso É que eu só sei Te amar Eu daria tudo Pra você me amar Eu daria tudo Pra você ficar Em meus braços de novo Te quero gostoso É que eu só sei te amar Eu daria tudo Pra você me amar Eu daria tudo Pra você ficar Em meus braços de novo Te quero gostoso É que eu só sei te amar Eu daria tudo Pra você me amar Eu daria tudo Pra você ficar Em meus braços de novo Te quero gostoso É que eu só sei te amar Eu daria tudo Pra você me amar Eu daria tudo Pra você ficar Com meus braços de novo, de que era gostoso É que eu só sei te amar Te amar Te amar Um sucesso do nosso CD Não sei se sempre vou te amar Porque já sofri demais na minha vida Foi duro te abandonar Pois me machuquei demais, minha querida Forra, corpo de mulher O tempo que já passei vivendo com você Durou até demais Mas você só me fez sofrer Fiz tudo pra te agradar Meu amor, não quero te perder Você tem que me dar valor Eu sempre estarei com você Baby, eu te amo Te amo Te quero Te quero Sempre irei te amar Por toda a minha vida Baby, eu te amo Te amo Te quero Te quero Te quero Sempre irei te amar Por toda a minha vida Se você me der valor Aprender me dá valor Se você me der valor Eu quero ser O seu amor Se você me der valor Isso é corpo de mulher Isso é corpo de mulher Tocando no fundo do seu coração Uh! Fã clube, corpo de mulher Doce e paixão Aqui na braça Te amo Baby, eu te amo Te amo Te amo Te amo Te quero Te quero Sempre irei te amar Por toda a minha vida Baby, eu te amo Te amo Te amo Te amo Te quero Eu quero Te amo Sempre irei te amar Por toda a minha vida Se você me der valor Aprender me dá valor Se você me der valor Eu quero ser O seu amor Se você me der valor Aprender Me dá valor Se você me der valor Eu quero ser O seu amor Se você me der Valor Toda vez que a gente brinca Ela diz que vai embora Aquela mala me assusta Pronta do lado de fora Quando a gente quebra o pau Sinto o fico e ela sai Fico doido de saudade Aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo Aí eu bebo Eu bebo pra caralho De repente ela volta Toda cheia de alegria Me parece que a gente Brigou naquele dia Eu boto a mala pra dentro E pra cama a gente vai E depois de tanto Do lado eu quero ouvir Ai eu bebo Ai eu bebo Ai eu bebo Bebo pra caralho Quero ouvir Ai eu bebo Ai eu bebo Bebo pra caralho 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 Aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho, aí eu bebo, aí eu bebo É pra tomar todas, todas e um pouco mais A mulher e a bebida são parecidas demais É pra tomar todas, todas e um pouco mais Da bebida eu quero um pouco, da mulher eu quero mais A cachaça é moça branca, o gole vai pra cabeça Banho frio não adianta, se rolar amor esqueça A cerveja é uma loira suave, uma coisa louca Chope escuro é uma mulata, que embriaga mas não mata Chega a dar água na boca, é pra tomar todas, todas e um pouco mais A mulher e a bebida são parecidas demais É pra tomar todas, todas e um pouco mais Da bebida eu quero um pouco, da mulher eu quero mais É pra tomar todas, todas e um pouco mais A mulher e a bebida são parecidas demais É pra tomar todas, todas e um pouco mais Da bebida eu quero um pouco mais Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Essa é a sucesso do nosso CD Não te quero mais Não te quero mais Ainda te amo, baby Não te quero mais Não te quero mais, vai Não te quero mais Eu não sou brinquedo, baby Não te quero mais Você decide Como vai ficar Se vou embora agora Se posso ficar Amor é difícil, entenda Esse é nosso amor Chega de desenganos Pra mim o mundo acabou Não te quero mais Ainda te amo, baby Não te quero mais Não te quero mais Eu não sou brinquedo, baby Não te quero mais Eu vejo seu rosto Em qualquer lugar Você não sai da mente Não para de pensar Mistura de amor Mistura de amor e ódio Que vem dentro de mim Sei que você me sufoca Mas não quer me amar, baby Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Eu não sou brinquedo, baby Não te quero mais Isso é corpo de mulher Esse é o som que balança você Você se lembra Foi lindo demais O nosso começo Foi paixão, foi um sonho Eu te amei Te quero bem, você sabe Mas você mudou Eu chorei Me abandonou sem destino O que eu vou fazer, baby Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Eu não sou brinquedo, baby Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Baby, baby Sai de mim Não, não mais Baby, eu não aguento mais Não te quero mais Esse é o sucesso do nosso volume 2 Te adoro É pra curtir É pra se apaixonar Amor não dá mais Amor não dá mais Não vou conseguir Viver sem você Te adoro Nós amamos vocês Quando paro e penso O amor que eu perdi Bado em fundo do medo A dor de trair Esse amor é tão forte Não pode acabar Não vou desistir Por não dar mais Não vou conseguir Conseguir Viver sem você Vem Te quero junto a mim Amo você Jura Se adoro De mim Corpo de mulher Tocando no seu coração Quando paro e penso O amor que eu perdi Já vem fundo no peito A dor de trair Esse amor é tão forte Esse amor é tão forte Não pode acabar Não vou desistir Por não dar mais Não vou conseguir Não vou conseguir Viver sem você Vem Te quero junto a mim Não deixo você Só penso em você Sei que eu Te adoro Maravilhosas Forró Corpo de mulher E aí Inscreva-se Amém. 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 Amém.